Quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos? Ou até mesmo criar seus próprios personagens? Com o meu curso de desenho você vai poder fazer tudo isso com aulas e módulos desenvolvidos para tornar você um ótimo desenhista Acesse o primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e saiba mais Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Arte Lucas Bom, hoje é dia de um tutorial dessa personagem icônica aí do anime de One Piece Esse tutorial aqui tá mega fácil, super explicativo pessoal Então já sabe né, como de costume, deixa o like aqui no começo do vídeo Pra você não esquecer que esse tutorial tá imperdível Bom, não esqueça aí de conferir os vídeos do canal que a gente já tem alguns aí Da nossa sequência de One Piece, então vamos pra essa de hoje Lembrando pessoal, se você realmente quer aprender a desenhar bem Link aqui na descrição ou link também fixado aqui nos comentários Então terminando de fazer esse vídeo, de assistir esse tutorial Bora aí clicar no link pra se tornarem aí alunos de desenho Pra você aprender a fazer seus desenhos aí preferidos Sem ter que ficar procurando tutoriais aí na internet Você vai aprender a criar personagens aí Dentro da sua imaginação Ou até mesmo usando referências né Isso vai depender de você e da sua opção Porque você vai sim aprender a desenhar bem Bom, hoje a gente vai tá utilizando o esboço redondo Pra tá fazendo aqui né, essa personagem né E deixa aí nos comentários pra mim o que você acha dessa personagem Agora que você já chegou no vídeo e tá acomodado Deixa aí nos comentários o que você acha dela Você realmente gosta Qual personagem você mais gosta de One Piece Deixa aí pra mim que eu quero ficar sabendo hein O meu é o Love e o Zoro Então esses são os meus dois favoritos Qual é o de vocês? Deixa aí nos comentários Bom pessoal, a gente já fez aqui o esboço E já começou aqui olha Fazer o maxilar Como vocês podem ver A gente já fez ali o formato do rosto dela ó Bom, agora o que que a gente vai fazer? Eu vou começar a fazer o cabelo Porque o cabelo cai na frente aqui do rosto Então eu gosto de tá fazendo sempre o cabelo primeiro Né, ao invés de fazer ali Olhos e fazer tudo Eu gosto de fazer sempre pelo menos essas mechas Que caem aqui na frente do rosto dela Então essa parte eu já gosto de fazer antes Então a gente já vai fazendo aí essa parte ó A gente já puxou aqui algumas mechinhas do cabelo dela Vamos puxar aqui mais umas ó É bem tranquilo se vocês seguirem o esboço redondo Né, no nosso curso a gente ensina né Os alunos a utilizar todo tipo de esboço Né, o esboço quadrado O esboço redondo Eu já tenho alunos que já desenvolveu o próprio estilo de esboço Né, como assim? É, porque às vezes a pessoa pode não se adaptar muito bem ali Né, no esboço redondo Ou até mesmo no esboço quadrado Né, a maioria das pessoas se adapta a um deles Mas tem casos de pessoas que não se adaptam a nenhum esboço Né, então a gente ajuda a pessoa a desenvolver um próprio esboço Né, com que ela consiga a fazer o seu próprio desenho Né, sem ter que ficar aí procurando tantos vídeos aí Né, de ensinando a desenhar Ou até mesmo fazer esboço Então no nosso curso você vai aprender tudo isso Né, de forma bem simples Bem prática E realmente Incrível Né, depois que vocês tiverem uma oportunidade Dá uma olhada aí nos avaliando o desenho dos alunos Que a gente tem no canal Né, vocês vão ver como eles realmente estão desenhando bem Eu já tenho aluno que já me superou Né, então olha aqui A gente já terminou aqui basicamente Nessa parte Que é a parte aqui, né, do cabelo que eu falei Então vamos aqui, olha É, fazer O restante aqui de dentro do rosto Né, dessa personagem incrível aí Né Eu aqui já dei uma adiantadinha na parte do cabelo, ó Porque é bem tranquilo mesmo aqui A parte de cima é só a gente fechar Né, esse círculo do cabelo de cima Depois a gente vai fazer mais um pedacinho ali do cabelo Bem pequenininho Mas vamos então aqui Finalizar a parte dos olhos, ó Eu finalizei o nariz primeiro, ó Por causa que o nariz vai interferir um pouco Onde vai ficar cada olho Então a gente puxou um traço pra sobrancelha, olha Agora seguindo esse esboço nosso ali, olha Os olhos vão ficar aqui dentro, ó Então a gente puxa aqui, olha Um tracinho um pouquinho já mais grosso, ó Fazemos ali como se fosse os cílios dela E a gente faz aqui, olha A bolinha de baixo do olho aqui, ó Faz os detalhes aqui de dentro, ó E embaixo a gente só faz um tracinho, ó Pessoal, nesse vídeo, ó Nesse desenho aqui O olho aqui, olha Esse outro Ele vai ficar levemente menor, né É uma coisa quase que imperceptível Mas se você reparar bastante Ele ainda vai ser um pouquinho menor Isso porque ela tá com o rosto um pouquinho pro lado Então isso é natural, né Um olho ficar um pouco menor E ele tá um pouquinho mais baixo Se vocês perceberem, ela tá um pouquinho mais de lado Porque se vocês perceberem aqui do lado esquerdo Não aparece todo o queixo dela Aqui do lado direito Você já consegue ver aquela curva ali, olha Que tem no queixo dela Então isso vai interferir um pouco no desenho Então vocês tem que ter um pouco dessa noção de proporção E essa proporção a gente aprende ela utilizando o esboço Até mesmo a mão livre você consegue, né Temos bastante aulas falando sobre proporções lá no nosso curso Então link na descrição Bom, esses dois traços que eu fiz aqui Um de cada lado vai ser o traço dos braços dela Então a gente faz aí essa parte, ó Beleza Aqui ela vai estar com os braços aqui Como se fosse atrás da cabeça Então a gente já finaliza aqui, olha Ela tá como se fosse uma parte da blusa dela Aqui no pescoço Por isso que ali ficou meio diferente, né Essa parte aqui a gente fez ali a parte de baixo Que é os peitos dela Eu tô apagando ali Só que a minha mão ficou um pouco pra baixo Mas só que ali é bem tranquilo Depois que vocês verem aí como ficou o desenho Mega fácil Tá de boa Bom, aqui a gente tá fazendo a parte da blusa dela, ó Nessa hora aqui começou a bater um sol Como eu não vejo que tá filmando Então ficou assim super claro Mas assim, olha Vai dar pra ver normalmente, né Vai ficar um pouco mais apagadinho o traço pra vocês Do que tá Mas só que mesmo assim dá pra ver tranquilamente, ó Essa parte aqui é uma parte do cabelo dela, ó Beleza Essa parte do cabelo também é super tranquilo Agora é só a gente finalizar aqui, olha A parte de cima Igual eu falei pra vocês Quando o sol bateu Eu não reparei que tava ficando tão claro Mas mesmo assim, olha Dá pra ver tranquilamente, ó Aqui a gente tá finalizando a parte É como se ela tivesse um relógio aqui, ó Finalizamos ele aqui, beleza E agora o que a gente vai tá fazendo, né A gente vai fazer aqui a mão dela Aquela parte redondinha que eu fiz ali em cima da cabeça É uma parte do cabelo que eu falei que eu iria fazer, né Aqui a mão, olha A gente nem utilizou tutoriais, né Igual meus alunos lá também Eles entram com tanta dificuldade de fazer as mãos E acaba que no fim do curso, né Eles estão conseguindo fazer assim Sem usar esboço nenhum, né Isso é muito legal no nosso curso de desenho Você realmente vai aprender a desenhar Bom pessoal, parte do contorno Eu não mostrei nesse vídeo, né No nosso curso a gente também tem várias aulas de contorno Pra você aprender a finalizar o seu desenho Beleza? Então, link na descrição E bora começar a colorir o nosso desenho Estamos utilizando marcadores da Copic Pra tá fazendo essa coloração Como vocês sabem na nossa sequência de tutoriais Que a gente faz vídeo todos os dias A gente utiliza aí marcadores Pra adiantar um pouquinho Porque, por exemplo Um desenho que eu demoraria 3 horas Pra colorir com lápis de cor Com marcador a gente colore aí com meia hora É realmente absurdo o tempo Que você consegue economizar, né Mas fora aí os vídeos de tutoriais Durante a semana A gente opta sempre por utilizar lápis de cor Pra ajudar todo mundo, né Que nem todo mundo consegue, né Ter marcadores Mas então é isso É só vocês olharem aí mais ou menos O tom que tá ficando aí A nossa coloração E vocês olharem aí os tons Que vocês têm de lápis A partir disso você vai conseguir aí Com certeza fazer esse colorido aí Direitinho E em breve, pessoal Um novo curso Totalmente focado em colorir A gente vai ensinar com lápis de cor Com marcadores A gente vai realmente fazer um curso Mega completo Fundos Realmente Um curso super completo Em breve Então Aguardem aí Bom, pessoal Esse foi o nosso desenho de hoje Esse foi o nosso tutorial de hoje Se você gostou Faz o seguinte Não esqueça de deixar o like Mas eu tenho certeza Que uma altura dessa Você já deixou Então é isso, galerinha Até o nosso próximo vídeo Que vai ser o Zoro E depois o Luffy Então fica ligadão aí Que você vai ver Megas tutoriais aí Então é isso E até o nosso próximo vídeo Tchau